Olá, pessoal! Para quem é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo à Academia do Laço. Eu sou a Fabrícia Mello e hoje nós vamos aprender a fazer o laço maia na fita número 5. Vou atender a vários pedidos que eu tive aqui. E ao final do vídeo, se vocês tiverem alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários que vamos responder. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Agora, vem comigo aprender esse laço maravilhoso. Para fazer o laço maia na fita número 5, nós vamos precisar de 4 pedaços de fita de 22 milímetros. Essa aqui. Cada pedaço desse com 18 centímetros. Vou medir na régua da mesa aqui. Eu cortei um pouquinho maior, gente. Na verdade, deu 18 centímetros e meio. Tá? Então, são 4 pedaços. De fita com 18 centímetros e meio cada. Aqui eu estou utilizando as fitas da Yama. A cor 028, que é off-white. E a cor rosé, que é a 161. Eu vou selar aqui, ó. Quem for fazer de uma cor só, ó. Só precisa de 2 pedaços de fita. Tá? Ao invés de 4. Selei aqui. Vou marcar o meu meio. Vou selar aqui direitinho, porque tá soltando. Vou utilizar aqui um alfinete para fazer a marcação do meio. Marquei meio torto, né? Isso sim. Sou péssima com alfinete. Ó. Eu morro de medo de me furar, por isso que eu nem gosto de usar. Prefiro bico de pato. Tem hora que não tem jeito. Marquei aqui, ó. Os dois lados. Fiz aqui as minhas marcações. Vou marcar o meio aqui, ó. Eu marquei. Agora, nós vamos fazer o laço. Vamos, então, começar. Meu meio tá marcado aqui. Vou pegar essa ponta aqui, ó. Vou vir com ela pra baixo. Venho com ela. Passo pra trás aqui, ó. Formando uma seta. Vai ficar assim, ó. Venho com essa ponta. Chego ela aqui meio com meio. Vou juntar tudo aqui, ó. Colocar meu alfinete. Venho com essa outra parte aqui, ó. Enxergo com ela aqui. Vou girar. Cheguei com ela aqui, ó. Eu faço isso, ó. Giro. Vai ficar assim. Vamos alinhavar. Um. Dois. Comecei por baixo, tá? Três. Quatro. Cinco. Seis. Comecei por baixo, terminei por baixo. Dei seis pontinhos. Deixa eu selar aqui, tá? Tá? Seis furadinhas, na verdade, né, gente? Então, venho aqui, ó. Junto tudo. Faço o meu acabamento. Dá mais um pontinho pra me certificar de que está seguro. Que não vai soltar. Um lado tá pronto. Olha só. Fica tão pequeno, tão delicado. Agora, nós vamos fazer o outro lado. Da mesma forma. Vou pegar essa ponta aqui, vou voltar pra baixo. Venho com essa forma aqui, uma seta. Chego com essa ponta aqui no meio. Junto aqui, ó. Meio com meio. Vem com essa outra ponta. Chego ela aqui. Giro. Venho. Faço isso aqui, ó. Fazer o alinhado da mesma forma. Comecei por baixo aqui, ó. Um. Dois. Três. Três. Três furinhos. Três. Quatro. Cinco. Seis. Seis espetadinhas. Agora, eu puxo tudo aqui, ó. E finalizo. Dá mais um pontinho. O outro lado tá pronto. Agora, é só a gente, ó, juntar aqui. Faço cola quente aqui no meio. Vem aqui, ó. Meio com meio. Pranquei meu dedo. Esperar a cola esfriar aqui um bocadinho. Esse laço, ele fica bem diferente. E aí, ó. Esse laço, ele fica bem diferente. Ó, agora nós vamos para a base. Ele, depois de pronto, ele ficou com seis centímetros. Vamos fazer aqui uma base de capamento simples. Nem cortei ainda. Vou fazer junto com vocês. Opa, peguei fitas da mesma cor. Pegar aqui, ó. Selei. Deixa eu juntar aqui. Vou fazer a rosê por dentro e a pérola por fora. A off por fora. É, pérola. Já vou falar a medida pra vocês. Certo? Tá grande demais. Acho que tá bom. Pra fazer a base, nós vamos precisar de dois pedaços da mesma fita. Cada pedaço desse com 25 centímetros, tá? São dois pedaços de fita com 25 centímetros cada para a base. Selar separadamente. Seleu os dois lá junto. Gente, pra fazer o catavento simples, não tem forma melhor do que essa aqui, ó. Eu coloco na vertical e faço isso, ó. Só isso, ó. É um jeito mais rápido e mais fácil de fazer. Vou marcar meu meio. Agora, eu vou vir aqui, ó. Um. Dois. Três. Três. Cinco. Seis. Seis espetadinhas. Puxo tudo. Finalizar aqui Vou usar esse lado aqui Vou colocar meu laço aqui Meio com meio A pontinha aqui fica pra cima Agora vem aqui, ó Corta essa aqui menor Essa aqui maior, cadinho E você lá Depois que eu fizer o meio, aí eu venho e acerto Se ela ficar grande demais, tá, gente? A minha manchou, ó Olha que esse isqueiro Me ajuda, que é uma benção Então vou ter que cortar aqui Mesmo eu não querendo, eu já vou ter que cortar Com mais cuidado Por isso que eu gosto de deixar um pedaço maior Se acontecer igual aconteceu agora Eu tenho Fita Pra consertar Vamos fazer o meio Eu vou utilizar a fita número 2 Na mesma cor E cobrir aqui tudo, ó Dei a minha primeira volta Passar cola aqui Fita sobre fita Certinho Minha segunda voltinha Vou apertar aqui bem Pra ficar bem certinho Laços menores, gente São muito mais difíceis de fazer Do que os laços grandes Eles precisam estar, assim, certinho Porque senão fica feio O grande também fica feio Se vocês errarem algum detalhe Mas o pequeno É muito mais visível Olha só que lindo Que ele ficou Vou tirar esse monte de coisa Da minha mesa aqui Ele depois de pronto Ele ficou com 7 centímetros Gente Olha só que fofura que ficou Vou acertar bem aqui Tudo certinho Dá pra fazer parzinho, tá? Se for fazer parzinho É só utilizar o bico de pato De 5 centímetros E eu vou colocar na meia Se quem for fazer parzinho Dá pra colocar no bico de pato De 5 centímetros Olha só que lindo Minha mãe fala que eu tenho toque De laço Vou ficar arrumando, arrumando, arrumando Até o bicho ficar perfeito Agora eu vou colocar ele na meia Vou utilizar a meia oriental aqui, ó O mesmo tom Aqui do laço Vou utilizar a rosa Vocês também podem, ao invés de utilizar a rosa Podem utilizar a pérola Uma, duas, duas cores Combina com a tiara Vou pegar aqui um pedaço Com 12 centímetros Vou fazer aquele processo De esticar Vai, vai esticar e vai ficar feio Não vai, depois é só fazer assim, ó Ela volta Essa meia cabe desde a cabeça de um bebê Que acabou de nascer Até a cabeça de um adulto Se fosse para um bebê pequenininho Que acabou de nascer O laço seria menor E o corte da fita também seria menor O corte da fita O corte da meia Ao invés de 12 Eu utilizaria 8, 10 Para ficar bem fininho E bem delicado Como esse laço aqui é maiorzinho Por isso que eu cortei 12 Vem aqui, ó No meio do laço certinho Vai eu amassar o laço Para poder ter que arrumar ele todo de novo Olha Aí aqui no meio, gente Vocês podem colocar Manta de strass Florzinho Eu até cortei aqui Umas flores Cortei não Essas florzinhas aqui, gente São da Dream Eu até montei Umas florzinhas aqui Na verdade Eu não cortei Eu montei Mas nem sei se eu vou utilizar Não sei se vai ficar grande Vai sumir aqui no laço Então, vou deixar ele assim Na verdade, o laço vai sumir Elas são grandes Então, pessoal Esse foi o nosso vídeo de hoje Tá? Eu espero que tenham gostado Um grande beijo Fiquem com Deus Fiquem com Deus